E aí, segundo ano, tudo bem, pessoal? Voltamos com a nossa Física A, não é? Bom, hoje vamos trabalhar na nossa Física A a questão da eletricidade, um novo conteúdo, tá certo? Ou melhor, nós vamos trabalhar na nossa Física A, vamos adentrar ao conteúdo de eletricidade, ok? Ok? Trabalhamos um pouquinho aquela questão de alavancas, momento resultante, lá na nossa Física A, para finalizar o nosso segundo bimestre, né? E agora vamos continuar com um conteúdo muito importante, que é a nossa eletricidade, tá bom? Bom, a eletricidade, ela se torna um conteúdo muito importante nessa fase, por quê? Porque, na verdade, ela vai dar continuidade, tá? A um conhecimento que você teve lá no ano, tá bom? E também é um conteúdo muito importante, por quê? Porque, na verdade, você vai trabalhar esse conteúdo no nosso exame nacional, tá bom? E ele é um dos conteúdos que mais caem. Então, se você observar, ele se torna um elemento muito importante, tá bom? Nesse nosso estudo. Bom, essa parte de eletricidade, a gente vai começar do básico, tá bom? Começando do básico, por quê? Porque, na verdade, a gente vai dar continuidade naquele conhecimento básico que você teve lá no seu nono ano, tá bom? Lá na sua Física do nono ano, lá no seu módulo 12, se eu não me engano, tá bom? Há uns dois anos atrás. Então, você vai observar que a eletricidade, ela é uma área da Física que estuda o movimento dos elétrons. Isso se gera um tipo de energia que nós conhecemos hoje como energia elétrica, tá? Ou a própria eletricidade, como nós conhecemos. Então, a eletricidade, ela trabalha em si o movimento de elétrons livres, lógico. Nós temos elétrons materiais que transportam elétrons com facilidade, que são os condutores, tá bom? Eles são melhor, eles têm uma melhor condutibilidade. E nós temos os isolantes, que são materiais que têm de uma dificuldade e nem sequer transportam esses elétrons. Por quê, professor? Porque os elétrons desse tipo de material, eles são fortemente ligados com o núcleo do átomo, tá bom? Então, você pode observar que tudo isso é baseado no movimento de elétrons, tá bom? Então, observem aqui, nossa definição para a eletricidade. Energia produzida pelo movimento de elétrons livres, através de um processo de eletrização, tá? Lógico. Para que você possa produzir eletricidade, você precisa eletrizar um corpo, tá? Transportar essa carga elétrica por um condutor, tá bom? Ou melhor, você precisa produzir uma eletrização, que é um conteúdo que a gente vai trabalhar um pouquinho mais lá na frente, ok? Nesse caso aqui, eu quero que você entenda como vai funcionar essa questão da eletricidade. Lógico, o termo eletricidade. Eletri, tá? De elétrons, cidade, tá bom? Que é o conjunto, o movimento desses elétrons. Então, eletricidade, estudo do movimento dos elétrons, tá bom? Essa eletricidade, ela é dividida em três setores básicos. Quem são elas? A eletrostática, a eletrodinâmica e o magnetismo e eletromagnetismo, que é um conteúdo lá para o nosso terceiro ano, tá bom? Bom, a eletrostática, ela tende a trabalhar a questão da eletricidade quando esses elétrons, eles produzem uma carga elétrica. Ou melhor, professor, é quando esses elétrons, eles estão acumulados em um corpo. Se eu consigo acumular uma determinada quantidade de elétrons em um corpo, eu consigo adquirir uma carga elétrica. Tá certo? Professor, e se eu tiver déficit, se eu tiver falta de elétrons, eu produzo uma carga também? Produz. Você vai produzir uma carga positiva. Tá? Nós temos as cargas positivas e cargas negativas. Cargas negativas, excesso de elétrons. Cargas positivas, falta de elétrons. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar isso aqui nas nossas próximas aulas. Eu quero que você entenda como funciona essa questão dos elétrons e da eletricidade. Lembre-se que os elétrons, eles percorrem as camadas da eletrosfera, que são as camadas do átomo. Tá bom? Lembre-se que esse átomo, ele tem um núcleo. Esse núcleo, ele tem uma ligação muito forte com os elétrons, onde os mesmos, né, movimentam-se nessa eletrosfera, ao redor desse núcleo, mantendo essa ligação. Tá? Lógico, quando o corpo sofre uma eletrização, tá? Esses elétrons tendem a fugir dessa eletrosfera. Tá? Nosso processo de eletrização, os elétrons escapam dessa eletrosfera, fazendo o quê? Gerando o que nós chamamos de eletricidade, através dos elétrons livres. São aqueles elétrons que têm uma maior capacidade de se livrar da eletrosfera. Tá bom? Ou melhor, eles pulam de um elemento para o outro, tá certo? Produzindo uma energia através desse movimento, tá? Que é a nossa eletricidade. Tá bom? Você pode observar que isolantes, eles não transportam eletricidade. Por quê? Porque o material dos isolantes, os elétrons, contém uma ligação muito forte com o núcleo. Então, os elétrons não conseguem passar por dentro desse isolante. Ou melhor, os isolantes, eles não conseguem liberar os elétrons do seu corpo, para que esse transporte de eletricidade seja possível. Tá? Então, significa o quê? Ele é um isolante, ele é um dielétrico. É o conhecido dielétrico. Tá? Bom, então, você pode observar que esse estudo do movimento dos elétrons, através de uma eletrização, tá? Gera a nossa eletricidade. Tá bom? Lógico, é um tipo de energia que você conhece muito hoje em dia. É um tipo de energia muito aplicada. Praticamente, várias atividades do seu dia a dia são baseadas em energia elétrica. Você necessita dela, ou através de uma bateria, ou através de uma tomada, no caso, uma energia alternada, para que você possa utilizar algum equipamento, né? Principalmente hoje em dia, que a energia, ela é muito utilizada em relação a aparelhos elétricos, aparelhos eletrônicos, tá bom? Até mesmo ao transporte de imagem e de áudio. Por exemplo, hoje você assiste um vídeo, né? Que está sendo gravado aqui por mim. Ou eu posso transmitir esse vídeo para você ao vivo, através do movimento de elétrons que está na sua tela. Tá? Na tela do seu celular, na tela do seu computador. Você pode observar que essa é a capacidade de manipular o movimento desses elétrons livres. Gerando imagem, tá? Gerando energia luminosa, gerando energia térmica, mecânica, magnética. Então, você pode perceber que a eletricidade hoje, ela é fundamental, não porque ela é só uma energia, tá? Mas porque também ela consegue gerar outros elementos, outros tipos de energia, tá bom? Que para a gente é fundamental, tá? Bom, gente, a eletrostática, ela é uma energia onde os elétrons, eles ficam acumulados. Lembre-se, cargas elétricas ou elétrons não ficam em repouso. Não existe um repouso total. Então, quando você consegue acumular esses elétrons em um determinado corpo, mesmo em movimento, eles vão gerar uma carga elétrica, certo? Então, aqui nós temos uma carga elétrica. Essa carga elétrica é gerada pelo acúmulo desses elétrons ou a falta desses elétrons, tá bom? Então, a nossa eletrostática trabalha todo esse princípio básico. Por quê, professor? Porque para que você possa entender como se gera essa energia, tá certo? Aqui nós vamos entender como acontece os principais processos de eletrização para que você consiga gerar energia elétrica, tá? E aqui nós temos a nossa eletrodinâmica. A nossa eletrodinâmica é o estudo dessa carga só que em movimento. Ou melhor, eu consigo transportar essa carga através de um condutor, tá certo? Gerando o quê? Gerando uma corrente que eu chamo de corrente elétrica. Ok? Essa corrente elétrica, ela vai ser a responsável pelo transporte dessa carga. Ela é o transporte dessa carga. Ok? Então, você vai gerar o quê? Você vai gerar uma espécie de velocidade no movimento dessa carga, gerando uma corrente elétrica. E os principais aparelhos que você conhece, ou praticamente todos eles, funcionam através de uma corrente elétrica, tá? E nós temos o eletromagnetismo. O eletromagnetismo, na verdade, ele já é um tipo de energia, o magnetismo em si, só que ele é baseado em campos, campos de força, tá? Campos elétricos. Então, é um tipo de energia que consegue se transportar, tá? Ou se transformar através de um campo, tá bom? Através de uma interação magnética. Lógico, os elétrons e os prótons e os nêutrons, todos eles contêm uma interação magnética. Essa interação magnética, ela é a principal responsável pela interação elétrica, tá bom? Lógico, hoje em dia nós temos energia alternada. Por exemplo, a energia elétrica na tomada da sua casa é uma energia alternada. Essa energia alternada, ela só consegue existir graças à junção da eletrodinâmica com o magnetismo, tá bom? Gerando o quê? O nosso eletromagnetismo, tá bom? Bom, o nosso principal conteúdo hoje, dessa aula 25 e 26, é entender como acontece essa transformação, tá bom? Eu coloquei o nome de quatro indivíduos, que são os nossos precursores, tá? Da eletricidade, lógico, tem outras pessoas faltando aqui, tá bom? Entre elas, você pode perceber que tem outros físicos muito importantes, tá bom? Tales de Mileto foi considerado o primeiro físico, o primeiro filósofo, que conseguiu identificar o movimento dos elétrons, tá bom? Utilizando o ambar. O ambar, na verdade, ele é um elemento isolante, mas se você atritar ele sobre um corpo, ele consegue separar os elétrons. Ele eletriza um corpo ou ele se eletriza, tá bom? Ele percebeu que esse movimento de elétrons era um fenômeno, mas apenas um fenômeno da natureza, né? Através desse movimento, ele percebeu que existia uma interação. Quando ele simplesmente encostou o ambar, o corpo dele. Você pode observar que quando você encosta um objeto elétrico no seu corpo, você sente a interação elétrica entre o seu corpo e o objeto. A mesma coisa aconteceu com Tales de Mileto, tá bom? 1.600 anos depois de Cristo, foi-se trabalhar a eletricidade em si, tá bom? Nós temos aqui Charles Auguste Combe, que ele foi, na verdade, um físico francês, que trabalhou a interação entre os elétrons, a força de atração e de repulsão entre as partículas positivas e negativas, tá bom? Nós temos aqui Alessandro Volta. Alessandro Volta criou a primeira bateria, tá certo? Que é a conhecida como pilha, tá? Ele empilhava, ele empilhava metais e fazia uma solução ácida para que esses metais transportassem esses elétrons de um polo para o outro. Ou melhor, de uma extremidade para a outra, tá bom? Ou melhor, foi o criador da nossa primeira bateria, tá? Robert Millikan, Robert Millikan, ele conseguiu calcular a carga de um elétron, tá bom? Para você fazer ideia, ele fala que a carga de um elétron equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Combe. Professor, Combe significa o quê? Em homenagem a Charles Auguste Combe, tá bom? Você pode observar que o terceiro nome dele leva a unidade de carga, tá bom? Por quê, professor? Porque, na verdade, ele foi o primeiro físico que trabalhou com a interação entre forças e cargas de elétrons, prótons e nêutrons. Ou melhor, entre partículas, tá bom? Bom, então você pode observar que a eletricidade, ela contém vários percussores, ela contém vários indivíduos que trabalharam de maneira profunda ou aprofundada, tá? Para que nós tenhamos hoje todo esse conforto que é, na verdade, uma eletricidade alternada, tá? Por exemplo, nós temos um indivíduo muito conhecido hoje em dia, tá? Um físico muito conhecido. O nome dele é Michael Faraday. Michael Faraday. Professor, quem é Michael Faraday? Michael Faraday, na verdade, ele é um grande precursor da eletricidade. Ele é o criador do primeiro motor elétrico, tá? Foi ele que trabalhou campos magnéticos sobre condutores, estudando, assim, a questão do eletromagnetismo. Em homenagem a ele, nós vamos trabalhar com capacitores. O nome Faraday, ou Faraday, tá? É uma homenagem a ele, é uma unidade de capacitância, que é a capacidade de acumular uma carga elétrica, tá? Então, na verdade, foi uma pessoa muito importante, tá bom? Contribuiu muito para o estudo da eletricidade. Então, você pode observar que hoje, nós temos vários indivíduos que contribuíram, né? No decorrer de séculos e séculos, para que a gente possa entender melhor a questão da eletricidade, o movimento desses elétrons, a utilização dessa energia e de como transformá-la, tá? Bom, nossa apostila, ela fala de alguns elementos da eletricidade. Os principais elementos é que você tem que entender o que é a energia elétrica, que é a conhecida eletricidade. Nós temos a eletricidade e nós temos outra energia, tá? Nós temos outra energia. Essa outra energia pode ser uma energia mecânica, energia térmica, né? Nós utilizamos hoje a energia elétrica para vários fins, tá bom? Quando você transforma, quando você faz uma transformação da eletricidade para outro tipo de energia, tá certo? Você está utilizando o quê? Um consumo. Esse consumidor, tá certo? Ele é chamado de receptor, tá bom? Então, esse consumidor elétrico é conhecido como receptor elétrico. Ele é aquele aparelho que transforma a eletricidade em outra energia. Por exemplo, ferro elétrico, geladeira, televisão, celulares, entre outros dispositivos. Você pode observar que nós utilizamos a eletricidade para transformar em outra energia. Então, são os receptores, conhecidos como receptores elétricos. São os aparelhos. E quando você quer transformar outra energia em eletricidade, você conhece esses elementos como geradores, né? São os nossos geradores elétricos. Bom, os principais geradores hoje, nós temos energia alternada, tá? Mas também nós temos energia contínua, tá? E essa energia contínua, na verdade, ela está presente hoje em dia em grande quantidade. Que é o caso das baterias, tá? Nós temos aqui agora as baterias. Bom, essas baterias, na verdade, são acumuladores de energia elétrica. Ou melhor, elas são bastante utilizadas porque, na verdade, como elas são acumuladores, elas conseguem guardar grande quantidade de carga, tá bom? Então, você pode observar que, nesse caso aqui, nós temos o quê? Nós temos o consumidor, que são os receptores, e nós temos os geradores. Os geradores, esses geradores também são conhecidos como fornecedores, né? São os fornecedores. Ok? Então, esses fornecedores de energia elétrica, eles produzem essa energia, transformando uma energia qualquer em eletricidade, no caso das baterias. No caso das baterias, é uma transformação química. Eu transformo energia química em elétrica. Os transformadores transformam, geralmente, energia mecânica em elétrica, né? Bom, e os consumidores já fazem ao contrário. Eles já transformam essa energia elétrica em outra energia, tá certo? Nossa principal utilização de energia elétrica, hoje, é na mecânica, na térmica, na luminosa, né? Nós utilizamos a eletricidade muito para isso. Na comunicação, tá bom? Energia sonora, né? Bom, então você pode observar que, hoje, a eletricidade, ela está muito presente na nossa vida. Tá bom? Bom, pessoal, vou ficar com vocês por enquanto, tá? Na próxima aula, eu volto resolvendo algumas questões e dando continuidade no estudo de como trabalhar essa parte quantitativa. Ou melhor, vamos calcular o que é uma carga elétrica, força elétrica, campo elétrico. Vamos entender como funciona esse processo de eletrização, tá? Como é que eu vou eletrizar um corpo para gerar essa carga elétrica? Através dessa carga elétrica, futuramente, vou poder gerar uma corrente elétrica. Tá bom? Bom, pessoal, um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!